Só pra apresentar aqui o tio Sérgio tá meio com dores assim, Samarone, Alexandre, aí a gente vai tocar uma música chamada Paris Music, a beleza perversa, essas mulheres são todas... Estão pra apresentar aqui o meu pai, e a mãe é que eu peguei, 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 e a mãe é que eu peguei... A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí E aí